Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e sim, hoje finalmente vai sair o tema mais curtido daquele outro vídeo dos ianderes e é esse tema maravilhoso, escolar, que nunca sai de moda, confesso que eu adoro também e antes de mais nada, já deixe seu like, se inscreva no canal e bora pro primeiro gente, uma coisa, lembrando que eu deixo todos os nomes na descrição do vídeo, tá? e esse primeiro se chama A Marilyn Gosta da Larência Demais que conta a história de uma coreana que leu essa novel e ela acabou compadecendo com a história da vilã porque a vilã não era uma tão vilã assim ela cresceu junto com essa Lara, desde pequena elas eram muito amigas mas como a Lara era a principal já, ela acabava roubando sempre as coisas que a Marilyn gostava então ela começou a guardar esse rancor e aí virou a vilã dessa história só que aí, ela como tinha gostado da vilã, ela antes de dormir rezou ai, o Buda, Deus, o que for, por favor, faça com que a Marilyn tenha um final feliz alguma vez e aí, quando ela acorda, ela virou quem, gente? a Marilyn, incrível e aí, o que acontece? quando ela chega lá, a Lara já tá com ela e elas começam já essa interação e a Lara, gente, ela não é aquela principal escrota, tá? ela é muito fofa ela é muito fofa mesmo é aquela principal que é a normal, sabe? que todo mundo adora, inocente, fofinha que todo mundo se atrai por ela ela é bobinha, assim, incrível e ela é linda então, a Marilyn até fala meu, se eu fosse homem eu já tinha me apaixonado por ela porque ela é muito fofa mesmo e elas começam essa interação essa amizade e a Marilyn, que é a coreana começa a gostar dela de verdade como amiga elas começam a dormir juntas porque elas são vizinhas ai, uma pulava a janela e ia pra cama da outra elas dormiam sempre conversando juntas então, assim, começa realmente uma amizade muito, muito fofa delas duas e elas não se desgrudam e acabam indo pra mesma escola elas passam pra ir lá e aí, o que acontece, né? ela já tem a rixa com o irmão da Lara porque ele não gosta do jeito que a Marilyn trata a irmã dele só que na escola começa a história dessa novel porque aí tem os caras que são muito loucos é uma história de Yanderes então, tem vários personagens lá que querem se apaixonam pela Lara só que se apaixonam de um jeito distorcido tem um professor lá que teve uma primeira namorada e que aconteceu coisas ruins lá e ele acabou sendo traído ela ficou com outro e ele tem essa raiva e gosta ao mesmo tempo e vê essa ex-namorada na Lara e aí, já começa a se insinuar pra ela e a Marilyn sabe de tudo isso então, ela quer evitar ela é tipo o cão de guarda da Lara e ela fica Lara, não faz isso Lara, não faz isso você não vai com essa pessoa que engraçado e o principal, né? que já seria o cara da capa o Sibel ela realmente na primeira vez que ela vê ele assim, ela já faz de tudo pra Lara e eles não se encontrarem ela joga, se eu não me engano até uma blusa na cara dele pra eles não se verem e ele já começa a se interessar óbvio, né gente? e aí ele tem essa coisa assim de meio um personagem duvidoso misterioso assim, sabe? aquela coisa que a gente gosta que a gente quer descobrir mas não quer ao mesmo tempo e ele obviamente fica falando meu, o que essa menina me odeia de graça assim, ela nem me viu nem me conhece e já começa a me odiar ela sabe alguma coisa minha? aí a gente já fica o que ela pode querer saber dele que ele tem a esconder sabe? uma coisa assim muito incrível e obviamente que começa a interação deles e dos outros personagens gente, é muito legal eu indico demais eu confesso que eu tinha lido a novel e quando saiu o Manwha eu fiquei muito feliz mas fiquei um pouco decepcionada com o desenho mas é muito engraçado então assim, vale muito a pena você ler eu tô adorando demais indico muito pra vocês mas com certeza percam o seu tempo lendo esse gente, esse segundo que eu vou falar se chama A Inocência de Yeyus não sei o nome do menino é em coreano mas ganhou o meu coração de um jeito conta a história de um menino muito, muito mas muito tímido aqueles meninos todo bem mirradinho assim pequenininho aquele jeitinho mais feminino todo fofo todo fofo e aí no primeiro ano do colegial ele se apaixona à primeira vista com uma menina o problema é que essa menina é muito foda ela é muito ela é alta assim e ela se destaca de todos assim porque ela é muito boa em tudo nas notas nos esportes e ela é aquela pessoa que é bem ao contrário esses personagens que a gente vê normalmente masculinos que são ótimos em tudo que eles são super quietos na dele aquele ar misterioso incrível é ela ela tem tudo isso então as meninas amam ela os meninos amam ela e ela sim é super na dela e tem uma melhor amiga mas assim ela é incrível também e aí ele se apaixona por ela e não consegue falar pra ela porque ele é super tímido e aí chega no segundo ano eles ficaram na mesma classe eles acharam que eventualmente eles iam começar a se falar em algum momento porque eles estavam estudando na mesma classe só que não é isso que acontece ele fica super decepcionado coitado eis que surge um dia tava chovendo e aí ele putz esqueci meu guarda-chuva e ela chega e fala ah você não é tal pessoa fala o nome dele é só eu ah você esqueceu seu guarda-chuva ele todo é é gaguejando assim ela ó pega aí o meu ah meu filho ganhou né o menino amou ele nossa não sei o que obrigada tal e aí logo em seguida a amiga dela chama e elas vão embora juntas e aí ele fica ai eu preciso devolver o guarda-chuva dela e eu preciso falar com ela vai ter um passeio na escola e aí o amigo dele fica botando pilha o amigo dele é muito fofo gente fala olha aproveita essa chance você pergunta se ela quer ir com você e tal não sei o que fica botando uma pilha ele fala tá então eu vou devolver o guarda-chuva e vou comprar um iogurte pra ela também aí ele mas aí na hora ele fica será será sabe aquele aquela coisa de super ansioso quando ele vai ele vê todo mundo em volta dela na hora do intervalo lá e ele dá pra trás porque ela realmente é super popular né aí tá chega um momento certo lá que não tem ninguém na sala e o amigo segura a melhor amiga dela e fala calma aí vamos ver o que que vai rolar ali e ele vai falar com ela aí ele todo time chega lá ai obrigado pelo guarda-chuva não sei o que ai ela esse iogurte é pra mim e tal é pra você eu queria que você fosse comigo na viagem não sei o que ela não posso que eu já combinei com a minha amiga super seca assim é o jeito dela aí ele tipo mó triste assim ah tá bom não sei o que aí ela mas o que aconteceu você brigou com o cara que é o amigo dele ela falou o nome que agora eu esqueci ele não não sei o que mas vocês dois não namoram o amigo dele escutando já cospe o suco lá a amiga dela fica chocada aí ele não nós dois somos homens a gente não pode porque ela tava achando que ele era gay mas você acha que ela tava achando que ele era gay não na verdade ela falou ué você não é uma mulher acabou com o menino coitado ai gente muito fofo ele é muito fofo ele fica super decepcionado aí ela ai me desculpa tal né que eu confundi você fala quer saber se a minha amiga concordar a gente pode ir juntos ai gente incrível começa a interação ai mas esse menino é uma fofura gente não tem como não se apaixonar por ele se você gosta de homem fofo muito fofo você vai gostar dele e ela é incrível e ai começa a contar as histórias que tem cada um cada personagem tem a sua história a melhor amiga dela e eu acho muito interessante também essa coisa de ver pelo ponto de vista do personagem né do masculino eu acho muito legal eu confesso que eu adoro quando tem esses tipos de leitura até de livros também pelo olhar deles eu acho muito legal vale muito a pena ler eu indico e aproveitando que eu já estou falando sobre esse estilo de ver pelo ponto de vista masculino eu vou falar sobre esse que eu amo demais o cara também é super fofo que se chama observando a Helena Evoy gente ela tem esse todo o ar misterioso também mas ela é uma fofa ela parece ser muito seca mas você acaba se apaixonando pela personagem e basicamente conta a história desse menino desse garoto que ele é o melhor da escola ele sempre tira a melhor pontuação e aí chega essa menina de paraquedas lá na escola e começa a ganhar na frente dele fazer mais pontos tirar notas melhores e ele vai ver quem é essa menina ele sempre usa essa faixa na cara dele de um aluno perfeito muito legal com todo mundo mas na verdade ele sofre muita pressão da família para ele ser sempre o melhor porque ele já tem outros irmãos que são muito bons então ele tem que sempre estar superando e sendo muito bom com a relação das pessoas ele tem que se dar bem com todo mundo para ganhar alguma coisa com isso aí ele vai conhecer ela e ela super seca fala ok não sei o que não sei o que lá tipo super na dela e aí ele começa a se interessar eu digo que já começa a se apaixonar por ela e ele começa a ficar muito curioso começa a querer entender sobre ela por que que ela é assim o que que ela faz e ela nada mais nada menos que vem de uma família super humilde e ela batalha muito para conseguir continuar nessa escola que é uma escola de pessoas com dinheiro então ela sempre está fazendo biquinhos na escola e ele acaba descobrindo tudo isso e como ele começa a gostar dela ele fala que é com outros propósitos ele vai perto dela ele vai chegando mais perto dela se aproximando dela mas na verdade gente já está na cara é que ele adora ela ele gosta dela e vai como eu posso dizer ele vai achando se inspirando com ela e admirando o jeito que ela é porque às vezes as pessoas querem fazer bullying com ela zoar ela e ela trata as pessoas tão bem tão tranquilo e as pessoas acabam se sentindo mal até por estar fazendo isso com ela então ela tem esse jeito inocente de cativar as pessoas mas sem ficar babando o ovo das pessoas é muito fofo gente e ele ele é muito ele fica muito fissurado com ela e ela nem tchum para ele no começo ela nem tchum para ele e outras pessoas vão gostando e ele fica com ciúmes dela gente ele é muito fofo ele começa a ajudar ela nas coisas ele quer sempre tipo levantar a bola dela sabe fazer as coisas para ela conseguir arrecadar dinheiro ele é muito fofo eu indico demais esse manhua é incrível só tenho isso a falar gente esse quarto e o último eu também adoro eu só recomendo coisas que eu adoro tá se chama eu sou a amiga do principal conta a história de uma coreana que ela sempre lia as novels e ela sempre quis sempre teve essa vontade de ser a principal em alguma coisa porque ela sempre se sentiu muito rejeitada e ela vai dormir e este pedido se realiza gente quer dizer mais ou menos ela vai para a novel que ela tinha lido como a vilã sim só que a sorte dela é que ela foi como a vilã só que a vilã pequenininha ainda então ela teve tempo de mudar toda aquela situação que iria acontecer até ela se tornar a vilã e como ela desde pequena já conhecia o principal eles já eram eles já estavam para ser noivos né eles eram noivos então a interação deles foi desde pequenininha ela começou a mudar tudo isso a tratar ele bem e o que foi acontecendo gente para ela eles estavam sendo amigos e para ele eles estavam cada vez se tornando mais próximos a se casarem mas eles vão para a escola quando eles chegam lá no colegial ela chega e fala para ele ó então eu queria que você fingisse que a gente não se conhece que a gente não é noivo tá tá tudo certo aí ele gente já pega você já vê que ele adora ela só por um ano a gente não é noivo e tal aí ele fala gente esse um ano eu tenho que aproveitar fazer ela se apaixonar por mim e aí a gente fica juntos então ele começa a fazer as coisas para se aproximarem cada vez mais e ela super alienada achando que eles nunca iam ficar juntos mas gente é tão fofo ele é muito lindo também e aí tem a que seria a principal que surge lá só que gente essa principal tem umas coisas estranhas nela que você fica duvidando você fala será que ela veio de outro mundo será que ela veio tipo da terra leu também essa nova você fica assim aos poucos vão revelando as coisas eu não posso contar ainda mas a gente vai descobrindo aos poucos eu achei muito legal ela é uma fofo gente quando eu mostro ela novinha hum dá vontade de apertar as bochechas dela ela é muito muito fofa também e aí tem o segundo principal gente aquela síndrome né por isso que eu gosto de Harim ele é lindo demais ele é super quietinho na dele mas dá pra ver que ele adora também ela ele gosta dela ai gente esse aí incrível leiam que vocês vão adorar e o vídeo vai ficando por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado deixem nos comentários quais outros temas vocês gostariam também se vocês gostariam de parte 2 desses de escolares eu adoro tem mais pra mostrar pra vocês tem mangás também incríveis escolares e eu também queria perguntar gente vocês gostam de livros porque eu sou apaixonada por livros também né não só manros mangás animes e etc eu adoro livros e eu tenho vários pra indicar pra vocês também eu poderia fazer um quadro que não eu postasse sempre mas talvez em alguma segunda-feira algum dia diferente pra não deixar de postar os sexta-feira então se vocês gostarem disso dessa ideia deixem nos comentários também e beijo tchau 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 tchau